Hoje o nosso tema é o tema artrogripose e aqui a gente vê uma série de crianças e adultos com artrogripose e alguns com deformidades bastante severas, provavelmente por não tratamento, falta de tratamento ou por um acompanhamento e um segmento bastante grave. Então vamos iniciar falando sobre o que vem a ser artrogripose. Tem uma origem grega esse nome, de artroarticulação e gripe de encurvada. Então nós teremos, isso não é na verdade um diagnóstico, são sinais clínicos, então faz parte, está presente em algumas síndromes que nós vamos ver agora durante a nossa aula. Então o significado é a limitação desses movimentos, pacientes eles se apresentam desde a fase do nascimento, com limitação dos movimentos, com contratura articular, ela não é uma doença progressiva, é uma doença que ela está presente já desde o nascimento e a doença na verdade ela não é progressiva, mas as deformidades se não tratadas de maneira adequada e de forma precoce, elas vão levar, elas sim, as deformidades acabam sendo progressivas, como vocês viram casos bastante graves no nosso primeiro slide. Então esta, ele está associado a diversas entidades clínicas, que tem uma evolução e histórias naturais conhecidas e que apresentam em comum a limitação do arco de movimento articular dessas crianças, já desde o nascimento. Nós observamos aqui já na pintura, no Museu do Louvre, você tem um paciente aqui sendo uma pessoa que tinha artroglipose, mostrando deformidades na mão, deformidades no membro inferior, já relatado então em 1642. Em 1841, Adolf Otto fala sobre o monstro humano, falando sobre as extremidades encurvadas. Chanse, em 1897, começa a dar uma denominação como, ou descreve como contraturas múltiplas congênitas. Stern, em 1923, fala sobre a descrição de quatro casos de uma síndrome que se caracterizava por contraturas e deformidades articulares nos quatro membros. Em 1932, nós encontramos Sheldon fazendo um relato similar e dando uma denominação de amioplasia. Já por volta de 1970, Fischer relata necessidade de algumas associações para fechar o diagnóstico de artroglipose múltipla congênita. Em primeiro lugar, é importante que nós saibamos que esta é uma doença rara. A frequência dela, vejam que tem uma incidência de um a cada mil nascidos vivos. Claro que essas incidências variam de acordo com o local onde foi feito esse trabalho, mas encontramos desde um para cada mil, seis a oito para cada mil, desde que analisados formas, desde formas mais brandas, até as formas mais complexas. Ou seja, quando você tem alguma limitação, alguma contratura articular presente no nascimento. Estarelli, em cada 200 nascidos vivos, ele relata que apresenta formas clínicas isoladas de contratura articular. E aqui nós vemos um caso com, vejam que as extremidades comprometidas. E quanto à etiologia, se especula que várias possibilidades do ponto de vista de relações etiológicas, mas ela ainda permanece desconhecida. Existe relação com movimentos do feto, por exemplo, por assinesia, ou seja, aqueles bebês que têm algum tipo de restrição ou têm dificuldades de movimentação ou mau posicionamento na vida.